Olá, começa amanhã o Festival da Virada em Salvador. Agora, onde será realizado esse Festival da Virada, que é o Réveillon de Salvador 2020? Já está tudo confirmado. Grandes atrações nacionais já estão com presença garantida. A Festa da Virada inicia dia 28, amanhã, e finda na madrugada do dia 1º de 1º de 2020. O evento será na Arena Daniela Mercury. O local é o segundo destino mais procurado para o período do Ano Novo em todo o Brasil. A capital da Bahia fica abaixo apenas do Réveillon do Rio de Janeiro. Os fogos de artifício que iluminam a noite costumam ter a duração de 15 minutos. Então, chegando ao evento, para chegar até esse local do evento, haverá 38 linhas de ônibus disponíveis. Os horários da linha serão prolongados até às 5 horas da manhã, isso no dia do Réveillon. Para aqueles que desejam ir de carro, haverá um ponto de táxi na Avenida Otávio Mangabeira. Moto, táxi também estarão disponíveis neste local. E para comer, dentro do festival, haverá uma vila gastronômica, onde será possível experimentar comidas japonesas, italiana, nordestina. No evento, haverá diversas opções de sanduíche, batata frita, pastéis, carne do sol com pire de empim, beijos, churrasquinho, pizza, crepe, assados, frango. No evento, também haverá uma praça de alimentação, composta por nove estandes, além da tradicional presença dos food truck. E também, vocês sabem que vai, além dessas festas aí no Festival da Virada, vai ter Réveillon por toda a cidade. Em 15 bairros da capital, também costumam proporcionar um belo show pirotécnico para o público. Que são a Barra, o Rio Vermelho, a Amaralina, o Jardim de Alá, Patamares, Itapuanca, Jazeira, Periperi, Paripe, Santo Antônio, Boa Viagem, Ribeira, Santo Antônio, além do Carmo, além da Ilha dos Frades, Bom Jesus do Passo e a Ilha de Maré. Então, eu vou dar aqui para vocês a programação de amanhã. Amanhã, vocês vão ter, inicia às 18 horas, Isa, Cláudia Leite, Vantagem Cultura, Belmarx, Matheus e Cauã e Saia Rodada. Então, se vocês gostaram das informações, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Então, muito obrigada.